Vamos fazer uma torta de linguiça defumada. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Léo e sem enrolação vamos ao que interessa. Bom, aqui a gente começa colocando duas colheres de tempero caseiro, como vocês estão vendo aí. E em seguida a gente vai colocar duas cebolas pequenas picadas em cubos. Aí fica a critério de vocês, se vocês quiserem picar ou colocar em rodelas. Aí em seguida raspa bem para tirar o excesso da cebola, que eu gosto bem, bem feitinho e minha esposa adora. Aí coloca um gomo de linguiça defumada. Fica a critério de vocês, se quiserem colocar calabresa, qualquer uma. Aí ali tem dois pimentões vermelhos picados, que nem vocês viram. Aí eu coloquei, na hora da massa, vai 600 ml de leite, tá? A gente usa aqui leite desnatado, mas fica a critério de vocês também, tá? Pode usar o integral, o semi-desnatado, o desnatado. Aí em seguida vem três ovos inteiros, tá? Aí eu coloco três gemas de ovo, tudo certinho. Aí em seguida coloque três quartos de óleo, né? Que é menos de uma xícara. Aí em seguida você coloca duas xícaras de farinha de trigo de 250 gramas, tá? Aí no caso você pega e mexe ela bem devagarzinho, que nem vocês vão acompanhar aí no vídeo, tá? Não vai ligar antes a batedeira, senão vai subir poeira, né? Aí fica ruim. Aí bata mais ou menos durante cinco minutos, tá? Ah, e só lembrando que tô começando agora, né? Postar vídeo agora nesse canal, que é o Cozinhando com o Léo, tá? Espero que vocês gostem, deixe bastante like, curtida, compartilha, né? Deixe bastante comentário se vocês estão gostando do primeiro vídeo, né? Eu espero que sim, né? Que aí eu possa fazer mais, mais e mais vídeo pra tá acrescentando também no canal. Deixe suas sugestões que a gente faz, tá bom, galera? E tem outros canais também, Família Tavares, Isa Tavares Produtos e Dicas, Isa Tavares na Cozinha, Receita Tavares, E vamos lá. Coloque uma xícara de amido de milho, né? E uma xícara de sopa de fermento em pó. Aí mexe um pouquinho e bata mais ou menos o equivalente a 30 segundos. Bom, aí já terminou de bater. Aí vocês untem a forma com manteiga ou margarina, fica a escolha de vocês. Coloque farinha de trigo polvilhada, né? Unte a forma bem bonitinha. Aí, aí no caso, você coloca, aí tem um recheio, né? Pode colocar frango picado, carne picada, fica a critério de vocês, tá? Monte e crie sua criatividade. Aí você forra a primeira camada da massa da torta. Aí em seguida, você pode estar colocando o recheio da quantidade que vocês quiserem, tá gente? Vocês podem colocar azeitona, sardinha. Pode fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Eu quis fazer de calabresa defumada, pimentão, milho. Aí cada um tem uma criatividade, tá? Aí vamos ao que interessa aqui, que eu não tava falando. Você esforra a primeira camada embaixo, né? Pra fazer uma caminha. Aí em seguida, você coloca o recheio. Faz uma camada de recheio a partir do meio, né? Aí em seguida, você faz a segunda, pra terminar de forrar, né? No caso. Dá uma balançada pra espalhar bem. Aí agora você joga o restante da massa. Bom, aí vocês estão vendo que tá ficando bonito, né? Aí fica a critério de vocês também. Se quiser colocar o restante da massa. Da massa não, do recheio. Eu preferi colocar o restante do recheio, senão eu ia perder, né? Então eu coloquei em cima, pra fazer um charme, né? Pra dar uma diferenciada na torta. Aí você pega e coloca. E no caso você pode passar o garfo e tomar um palitinho pra espalhar bem. Eu só preferi mexer com a mão mesmo. Tá. Gente, e outra coisa. Fica uma delícia essa torta. Aí vamos levar ao forno por 40 minutos. A 180 graus. Tá bom? Bom, aí tá a torta já pronta. Ela saiu super macia. Saborosa, suculenta. Tem até água na boca só de pensar. Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem. Só de imaginar, né? Olha como ela saiu bonita. Saiu fofinha. Quentinha. Não saiu dura. Saiu bem macia. Chega a se desmanchar. Então, espero que vocês gostem. Tenham gostado do vídeo. Deixe bastante like. Curta. Compartilha. Deixe bastante comentário. Sugestões. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá gente? Conto com o apoio de vocês. Tchau. Estamos experimentando aqui agora. Obrigado.